Tá piscando, tá gravando, é nóis, seu bando de louco, com a Z9RS pra mais um videozinho no canal, quase 900 rapaz, vamos subir a rota do sol hoje, o dia tá bonito, começar o dia, e se a coluna deixar, vamos lá pra Cambaraca, vamos dar umas bandas lá, fazer um onboardzinho aqui ó, suspensão dianteira, ai que a pira é bucha cara, vamos dar então né cara, vamos subir e não muito esvalepado hoje, quer dizer, vamos subir mais na manha na rota aí hoje, estão fazendo muitas obras ali cara, então o bagulho tá meio tenso, tem que cuidar, Ah, eu me esqueci o controle aqui, que boca aberta, agora vai dar assim mesmo Tá piscando, tá gravando, borde capira, é nóis, partiu grisada, aquela subidinha marota pra começar o dia, Tem amortecedor no 10, 2, tá bom, luz alta pra ser bem visto, equipamentos tudo em dia, Câmera on board funcionando, tirar as pedrinhas dos pneus, acho que vai ficar legal essa câmera desse jeito aí, deixa eu ver aqui, ó, Ó, hoje o calor tá jack aqui cara, hoje tá tribo a agulha, É nóis, Partiu rota, com KZ9RS, O que foi a curvinha que o cara da Harley semana passada passou reto, As curvinhas aqui parecem, as curvinhas não é nada, mas só parece. Vamos calar a boca e prestar atenção na estrada, né, capiroto? Porque tá cheio de leônidas na banda hoje. Vamos fazer duas pistas ali, eu acho, ó, cara. Porque na descida dá muito acidente aqui, ó, vem descendo duas pistas e quando chega na boca do túnel, na saída, que tu não enxerga muita coisa, virava uma pista só aqui, cara. Uau, que tal de acidente aqui. É bucha. Puxa, os que agora se fragaram um pouco. Puxa. 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 Não, não arrasta a câmera no chão, tá bom? Agora pega movimento de carro e carreta aqui subindo. A bolada é a chica Vai na frente que o cabirudo quer se divertir rapaz Olha rapaz, assim você mata com a filha do susto Ah louco meu Isso é que eu falo a grisada Olho no peixe em um lugar Faz que o cabira vai pro X-Race De novo Ah bonitinho hein Bonitinho Se o cara vem dando-lhe ali Cara Já tá feita a merda Um trem passando do outro aqui Uma tartaruga passando uma lesma Mas que dia mais pobre pra subir hoje cara Que subidinha que ficou em Força, força Vamos Vamos Lênidas que tu consegue rapaz Vamos, cambeia Aaaaaaah Aaaaaah Agora Aaaaaah Aê bonito Perdi as contas De quanta gente se atravessou na minha frente Só nessa subidinha Barbaridade Por isso que eu nem vou andar muito hoje aqui Tá muito tumultuado Vamos dar uma banda lá pro cambará Vamos arrumar um cafezinho aqui E deu pro louco Partiu Arruma isso de uma vez Irmão disso Eu tenho controle Só que eu não tirei da bolsa aqui Controle dessa câmera ali Pra ligar e desligar Eu tenho É só o capiroto de louco aqui Não tem mais um louco ali Mas sempre tem mais um louco Que isso O que que tão aprontando Essa grisada Vamos voar de asa delta Já até sei o que que é Ou não né Vai saber Isso aí ó Bem vindos A rota do sol Grisada Recolhe num passeio virtual Vai ter passeio virtual Aqui agora Tá chique o negócio É nóis Grisada Até o próximo vídeo Aquele abraço É nóis Grisada